Olha só que coisa interessante. Eu postei um vídeo mostrando o resultado de uma mastopexia sem próteses e comentei que realizamos uma técnica chamada short scar. O resultado foi uma chuva de comentários e pessoas começaram a perguntar o que isso significa. Então eu vim explicar aqui. A mastopexia é o procedimento que corrige a flacidez das mamas e durante a cirurgia é possível realizar diversas técnicas de cicatrizes que vão depender então da indicação individual de cada paciente. Por exemplo, cicatriz em T. Essa é uma das técnicas mais comuns que vocês já devem ter escutado milhões de vezes. A incisão é feita ao redor da aréola, verticalmente abaixo dela até a dobra mamária e horizontalmente ao longo da dobra. Essa técnica é ótima para casos de hiptose moderada a severa, aquela mama bem caída. Cicatriz em L é similar à técnica em T, mas a incisão horizontal na dobra mamária ela é feita apenas para o lado, formando um L. Essa técnica resulta em uma cicatriz mais curta que não aparece no decote porque ela só estende para a parte lateral e não para a medial das mamas. Periareolar. Nessa técnica, a cicatriz é feita só na borda da aréola e é ideal para os casos de hiptose bem leve, hiptose de aréola e resulta então em cicatrizes bem discretas que muitas vezes se misturam com a pigmentação dessa aréola. E por último, a short scar. Traduzindo o termo, short scar significa cicatriz curta e essa técnica permite que o corte da mastopexia seja mais discreto e a retirada da pele acontece especialmente em torno da aréola e na vertical diminuindo a necessidade de cicatrizes extensas abaixo da mama. Por exemplo, a cicatriz em T pode ser short scar, a cicatriz em L também pode ser uma short scar. É uma excelente opção para aquelas pessoas que precisam de uma mastopexia mas não fazem por receio da cicatriz, que normalmente é uma cicatriz grande. Mas eu acho importante ressaltar que essa técnica não é recomendada para pacientes com pele muito fina, com muitas estrias, porque a compensação da pele, o resultado então dessa cicatriz pode não ficar tão legal. Graças à evolução das técnicas e das tecnologias, é possível alcançar um resultado muito melhor com uma cicatriz muito menor do que era comum uns anos atrás. Bacana, né? Eu espero ter conseguido explicar de uma forma mais simples o que é o short scar.